Quero tudo a subscrever o canal de Clips, aqui o Window Clips, é o canal oficial, ok? Eu acho que a única coisa segura que nós temos é nós proporcionarmos, aliás, nós criarmos o nosso próprio trabalho. Opa, eu nunca trabalhei para ninguém, salvo o erro de uma cena de discoteca, mas na verdade nem era bem trabalhar para outras pessoas porque eu tinha a minha própria equipa, ganhava com aquilo, pá, ok, era uma cena diferente, mas é por aí, mô, é por aí, mô. Já viste os teus bônus? Então deixa-me girar aqui a câmera um bocadinho. Sabe o que é que é interessante? O quê? Entrei. É que no fundo, sendo que é mais arriscada, que é aquilo que nós acabamos por fazer, que é trabalhar por conta própria, claro que se vocês pensarem, ah, vou fazer vídeos no YouTube com estes gajos, é a merda mais arriscada que vocês vão fazer na vossa vida, muito provavelmente não vai correr bem, porque só 0.1% você deve ter que não safar. Nem isso. Nem isso. Nem isso, mano. Estou a tentar-se de analisar. É a merda mais arriscada, logo é a merda menos segura. Agora, funciona, acaba por ser muito mais segura do que qualquer outro trabalho, porque estás a trabalhar por conta própria. Tu ganhas, consoante o trabalho, com todo o trabalho que tu metes no capaforo. Claro, imagina, trabalhas muito, ganhas muito, trabalhas pouco, ganhas pouco. Mas também lá está, trabalhas muito, numa cena que é completamente instável, estás a ver? Certo, mas repara, mas é aquela merda que é tipo, tu estás a trabalhar para outras pessoas, ok? Se tu trabalhas pouco ou muito, vais ganhar o mesmo. Porque quando trabalhas para ti, tu sabes que se trabalhas muito, vais ganhar muito. Ou seja, é muito mais motivador que tu trabalhas muito, estás a perceber? Eu conheço malta que é boa para caralho no que faz e tipo, se calhar não vai trabalhar assim tanto. Ou, aliás, eu tenho um amigo meu que é muito é bom no que faz e queixa-se porque diz-me, Tiago, eu dou o máximo, sei que estou a dar uma faturação do caralho à empresa porque sou uma máquina. Não ganha nada mais. E se eu fizer uma merda, eu vejo gajos ao meu lado a fazer uma merda e ganham o mesmo do que eu, estás a ver? Mas se por acaso é uma cena mesmo estranha, por exemplo, todo o pessoal que eu tenho a trabalhar para mim, trabalha por objetivos, ou seja, com o objetivo vais ganhar mais com isso, estás a ver? E o que é uma cena fodida é que os gajos das empresas normalmente não percebem que sem os empregados, sem o pessoal que trabalha com eles, os gajos não são um caralho, estás a ver? E limitam-nos de uma maneira que vocês deem 100 mil euros de faturação à empresa ou deem 100 euros de faturação e ganham o mesmo. Pau, que é ridículo. Não, mas arriscam-se é vir para a rua, logicamente, não é? Certo, mano. Certo. Mas quando tens contratos e o caralho dificilmente te mandam para a rua. Isso também é uma falta de respeito se tu não dás o teu máximo. Mas a merda de tu trabalhares num trabalho normal é mesmo essa, é tu não ter escalabilidade. Certo. E não só não ter escalabilidade, se não te oferecem bónus por trabalhares mais, tu sentes que não estás lá a fazer um caralho. Eu acho que ele disse, e muito bem, a cena de, ok, trabalho que nós temos, tipo, nem 0.1% das pessoas conseguem ter sucesso. Verdade. Depois há uma outra questão. Mas quer que seja o nosso ou outro trabalho qualquer que percebes... Seja deste género. Ou mesmo que vocês abrirem uma empresa de imobiliário ou uma empresa... O que quer que seja. Olha, um restaurante, um restaurante. Eles vão abrir um restaurante. Pá, só 0.1% dos gajos é que safam nessa merda e que faturam a sério e que se sabe. E mesmo, lá está, e mesmo gajos que conseguem ter sucesso na nossa profissão, e nós conhecemos vários, às vezes chegam lá, mas não souberam manter, descambam, e depois o que é que fazem do resto da vida se não têm informação, não se educaram, não fizeram contactos para se manterem nesta vida. O que é que eles fazem hoje em dia? Estão na merda, bro. Sim, sim. Portanto, mesmo a chegar lá, às vezes o mais fodido nem sequer é chegar lá. É isso, é isso que eu ia dizer. Ao longo dos anos. Isso, para mim, é a cena que dê mais valor. É isso, é isso.